Não, eu vou passar isso A faca pega em você, viu? Tá, mas só eu te banga? Tá bangando? Banga? Emporra nenhuma no A É B Já entrou B e... Mas já tá plantando? Plantou? Meu Deus do FBX Caraca, foi incrível uma feira que roubamos um time Vitória do meu Deus Valeu, rapaziada! Tá com cara de braço?